Fala galera que tá aqui acompanhando notícias, informações sobre negócio, tecnologia e inovação em investimentos de startups pelo YouTube, pelo Face, pelo Insta e pelo podcast Startup de Alto Impacto. Aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio pra você. O que você deve fazer pra buscar um negócio que tem rentabilidade, que vai crescer? E a pergunta aqui também é o seguinte, Gerson, será que a minha ideia é boa? Será que esse meu negócio vai dar dinheiro? Será que isso aqui vai virar uma empresa? Será que vale a pena eu investir meu tempo, meu dinheiro, minha dedicação, minha energia nesse novo negócio? E eu vou contar uma história pra você aqui. Era uma vez um lago, um lago enorme que as pessoas iam pescar. E o que acontece é que um pescador foi pescar certa vez nesse lago e ele viu que vários e vários e vários outros pescadores estavam concentrados numa areazinha. Eles estavam todos pescando e disputando os peixes naquela área. Enquanto que o pensador olhou ao redor e viu que tinha um outro lado do lago que não tinha ninguém. E ele pensou assim, opa, se ninguém tá pescando naquele lugar ali, eu vou pescar todos os peixes, eu vou pegar tudo só pra mim. Por que que ninguém pensou nisso antes? Por que que ninguém vai pra lá? Vamos analisar um pouquinho essa história aqui. Imagina que você tá indo pescar e todos os pescadores, eles estão em algum lugar e não estão em outro canto. Por um lado, a gente pode pensar assim, tem uma excelente oportunidade de negócio, eu posso pescar ali, eu posso ficar naquele local sozinho e desfrutar de todas as boas coisas. E por outro lado, pode ser que não tenha nada, porque normalmente a gente, como ser humano, a gente tende a confiar mais na coletividade. Se ninguém tá pescando naquele lugar, é possível que ali não tenha peixe simplesmente. Pode ser que não, pode ser que ali seja o que a gente chama de oceano azul no quesito de negócio. Pode ser que seja um nicho específico que ninguém explorou ainda. Mas na maioria das vezes, na maioria das vezes, a maioria das pessoas tá tendo uma ideia que já teve um americano lá na Califórnia que já pensou, que já teve um chinês lá na China que já pensou, que já teve um europeu na Europa que já pensou, e que já implementou e deu errado, e a gente pensa que aquela nossa ideia é a melhor do mundo porque ninguém fez, ou pelo menos porque ninguém foi bem sucedido. A gente precisa avaliar muito bem os dois lados. O lado de que pode ser que ali não tenha mercado, pode ser que tenha outras coisas que façam com que aquela grande ideia não seja tão boa assim, às vezes é a operação, às vezes é a parte financeira, às vezes o modelo do negócio não funciona muito bem, às vezes a tecnologia não existe ainda, ou já está ultrapassada praquilo ali. Antes da gente pensar assim, eu tenho uma ideia brilhante, eu vou ficar mega milionário, vamos pensar, será que não tem mais ninguém fazendo? Será que não existem outros concorrentes? E se não existe, por que não existe? A gente não deve ficar travado pensando assim, ai meu Deus do céu, nada vai dar certo, nada vai funcionar. Não, não é isso. A gente tem que pensar, se preocupar, mas não preocupar na minha palavra, é ficar atento às oportunidades, mas não deixar passar por inocente. A gente não pode ser inocente empresarialmente, a gente não pode ser amador. A gente tem que buscar ser profissional no mercado. A gente precisa buscar oportunidades de mercado que sejam realmente reais. Então, vou dar um exemplo que o Tales Gomes, o cara que eu admiro demais, o fundador do Zitaxi, da Singum, o cara assim, lançou um livro, por sinal, comprem o livro do Tales, ele fala que o seguinte, quando você tiver uma ideia de mercado, uma ideia de negócio, vá atrás de um mercado que seja grande o bastante. Grande o bastante. Um mercado bilionário. Muita gente diz assim, ah, eu vou entrar nesse mercado, e se a gente faturar só, se a gente pegar só 1% desse mercado, a gente já é muito rico. Não é bem assim. É muito comum o pessoal dizer, minha ideia é muito bilionária, é muito grande, e aí se a gente pegar 1% desse mercado, a gente já tá muito rico. Pegar 1% do mercado é difícil pra caramba, meu amigo. Não é fácil não, é muito difícil. Tem muita operação, tem muita execução, validação de mercado. Tudo precisa confluir com o seu trabalho ao longo dos meses e anos pra você chegar em 0,1% do mercado, 0,5% do mercado, 1% do mercado. Então, é uma longa jornada. Mas qual que é a moral da história aqui que o Tales fala pra gente no livro dele? Compre o livro dele. A moral da história é o seguinte, se você pega um mercado que é muito grande, qualquer percentualzinho pequeno que você pegue já vai ser significativo. Então, se você pensa num mercado de 100 milhões de reais, por exemplo, ah, eu vou entrar no mercado de 100 milhões de reais, porque 100 milhões de reais. Se você conseguir alcançar 1% do mercado que não é fácil, você vai estar faturando aí 1 milhão por ano. Que pra muitos negócios isso vai ser muita coisa, mas pra uma startup, pra um negócio em expansão e que a gente quer buscar investimento e quer crescer e etc., 1 milhão de faturamento não é tão grande assim. Afinal, aquele mercado é só de 100 milhões é o tamanho dele. Então, a gente não tem muito teto pra subir. Por outro lado, se você tem uma ideia de negócio, se você entra no mercado que tem aí, por exemplo, 5 bilhões o tamanho desse mercado, 5 bilhões de reais, por exemplo, se você consegue crescer e tal e chegar naquele mágico 1%, você já faturou 1% de 5 bilhões. 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. 50 milhões de reais é muito maior, concordo, do que 1 milhão de reais. É óbvio, claro. Mas veja que a gente gasta a mesma energia pra pensar um negócio de um mercado de 100 milhões e pra pensar no mercado de 5 bilhões. Então, busca o mercado que ele tenha dinheiro fluindo nele. Que exista um ciclo financeiro já. Se você tá pensando em que mercado você entra, em que ideia você tem, pensa em qual que é o tamanho real disso aí. E não tenta mascarar os números. Não tenta inflacionar as coisas. Não tenta crescer uma coisa que não é. Busca os números reais. Pô, Gerson, mas a gente não tem que buscar o oceano azul, um mercado que ninguém tá atuando, e etc, etc. Claro que a gente tem que estar atento, a gente tem que estar prestando atenção em mercados que a gente consiga trazer um nicho diferente, que a gente consiga ter um diferencial competitivo, que a gente consiga se destacar de alguma forma. Claro que a gente tem que fazer isso. Mas não adianta você buscar fazer algo numa coisa que não existe mercado. Ah, não, mas eu vou criar o mercado. O esforço, o dinheiro, a energia, o tempo pra você criar um mercado pode ser longo demais, pode ser grande demais e que você acabe quebrando ao longo desse caminho. Então, busca pegar aquele mercado que já existe e traduzir um pouco dessa receita pra dentro do seu negócio, da sua ideia inovadora, do seu projeto. Mas não fica pensando só na ideia. Não fica só pensando, ah, mas o meu negócio é milionário. Eu recebo um e-mail, eu recebo mensagem o tempo todo dizendo assim, ah, se alguma pessoa tiver 1% do meu negócio, já vai ser multimilionário. Cara, mas você não faturou o primeiro real. Você ainda não entrou no mercado. Você não sabe as dificuldades que esse negócio vai ter. Então, não vamos pensar de cima pra baixo do ponto de vista de que ah, minha ideia é muito grande. Não. Vamos pensar de cima pra baixo do ponto de vista de oportunidade. Como o Tales fala lá, vamos pensar um mercado grande o bastante que a gente possa entrar e possa ser diferencial, possa trazer algo que seja inovador, que a gente possa traduzir essa receita, uma parte dessa grana pra nossa empresa. Beleza. Mas vamos pensar de forma incremental, em crescer o tamanho do negócio ao longo do tempo. Então, não pensa assim que ah, eu vou pegar 1% no mercado e vou ser mega milionário. Não. Pensa assim, o mercado é esse, a oportunidade é essa, a gente pode construir algo em cima disso. Agora, vamos botar o pé no chão e vamos começar a construir o primeiro 1 cliente, o primeiro 2 clientes, o primeiro 3 clientes. Essa minha conta tá errada, mas o cliente número 10, o cliente número 15, 20, 50, 100. Quando você tá com 100 clientes, pagantes, você começa a ter mais tração de negócio, mais embalo, e aí você se torna mais interessante financeiramente pra um investidor, por exemplo. Então, em resumo, pra gente resumir esse episódio aqui de hoje, pensa no mercado grande o bastante, que você seja diferencial de alguma forma, cuidado pra não se iludir com o lago em que não tem ninguém pescando, e pensa como você vai construir o seu passo a passo até você chegar na sua empresa que você tanto imagina, que você sabe que vai ser tão grande, mas sempre com o pé no chão, baseado em informações reais, informações do mercado que você já estudou, que você já avaliou, e que você busca um diferencial pra entrar nesse mercado e crescer a sua empresa. Então é isso aí, galera. Se você tá gostando desses vídeos, desses episódios, se inscreve aqui no YouTube se você tá vendo pelo YouTube, se inscreve, compartilha esse vídeo pelo Facebook se você tá vendo pelo Face. Se você tá ouvindo pelo podcast Startup.com Impacto, deixa o review que faz toda a diferença, beleza? E se você tá vendo pelo Insta, se inscreve, curta esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo amanhã. Valeu, galera, um abraço e lembra, bota pra quebrar.